Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como inserir imagens em uma planilha Google. Ah Cris, mas a planilha não é só para criar fórmulas, funções, gerar gráficos? Em algumas situações, você vai sentir a necessidade de inserir uma imagem para ilustrar essas informações da sua planilha, para deixar ela melhor apresentável, enfim, tá? Se você tiver essa necessidade, passar por uma situação onde você precisa inserir uma imagem, você já vai saber como fazer isso, tudo bem? Então eu tenho uma planilha aqui, eu não vou colocar nenhum dado, nenhuma fórmula, enfim, só vou inserir as imagens mesmo, tá? Então já acessei minha conta Google, já abri uma nova planilha, Agora eu venho aqui em inserir imagem, tá? Então eu vou lá inserir imagem E aí eu tenho duas opções A segunda opção é imagem sobre as células, que essa é uma forma mais conhecida, tá? Então quando eu quero jogar uma, inserir uma imagem sobre as minhas células, Eu vou mostrar, eu vou inserir a imagem para vocês verem como insere E aí vai ficar mais claro que é essa imagem sobre as células Então eu vou clicar na opção, ele vai abrir essa janela para mim Onde eu posso fazer o upload de uma imagem que está no meu dispositivo Eu posso utilizar a câmera para tirar uma foto minha, por exemplo, e inserir nessa planilha Posso fazer busca por URL, no Fotos, no Google Drive ou em pesquisar imagens da web, tá? No meu caso eu vou pegar uma imagem que eu tenho lá no meu Google Drive, tá? Que ele já mostra aqui para mim Que é a imagem mais recente que eu tenho ou posso pesquisar lá no meu Drive Vou clicar na imagem Aqui embaixo ele vai mostrar para mim o botão de inserir E eu vou clicar nesse botão, tá? E a imagem vai ser inserida para mim Então o que é a imagem sobre as células? Essa imagem que eu consigo movimentar ela livremente E colocar ela na posição que eu quiser na minha planilha Ou seja, ela vai ficar sobre as células, tá? Ela não vai ficar dentro da célula, tudo bem? Posso redimensionar essa imagem Eu posso movimentá-la, colocar na posição que eu quero Tudo bem? Essa é a forma mais simples e mais comum de inserir imagem em uma planilha Recentemente foi disponibilizado uma nova função, tá? Onde eu consigo inserir uma imagem dentro da célula Vou mostrar para vocês agora Então o caminho é muito parecido Eu vou lá no inserir, imagem Imagem na célula Vejam que tem essa opção de novo aqui na frente Porque é um recurso recente Então imagem na célula Eu vou clicar aqui Ele vai abrir aquela janela que eu já conheço No meu caso a imagem já está lá no meu drive E eu vou procurá-la aqui Eu vou utilizar essa mesma imagem, tá? Então clico na imagem Vou lá no botão inserir E vejam que a imagem aparece aqui, ó Eu estava com a célula A1 selecionada Então por isso ele inseriu dentro daquela célula, tá? Vejam que a imagem está lá dentro Inserida nessa minha célula, tá? Eu consigo redimensionar? Consigo, ó Conforme eu vou ajustando a altura da linha e a largura da coluna Eu consigo redimensionar essa imagem dentro da minha célula, tá? Tudo bem? Então essa é a diferença da imagem sobre a célula, tá? Que eu reposiciono ela em qualquer local da minha planilha E a imagem dentro da célula, tá? Se você quiser colocar alguns ícones para ilustrar Ao invés de escrever, por exemplo, margarida, rosas, crisântemo Eu posso colocar essas pequenas imagens dessas flores E colocando as quantidades na frente, por exemplo, tá? No caso da planilha aí de uma floricultura Ah, eu vendo bolos Coloca ali a foto do bolo na frente Coloca a foto do bolo, desculpe, na frente os valores, enfim Então tem várias situações onde a gente pode utilizar a imagem nas planilhas Não é muito comum a gente ver Que as pessoas associam planilha muito a números, né? Mas é interessante também você inserir imagens Para ilustrar e deixar suas planilhas um pouco mais agradáveis, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que essa informação seja útil para vocês Compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a essa informação E caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica Podem deixar nos comentários que eu respondo o quanto antes Obrigada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigada